Oi, eu sou a Jane e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês sobre as 4 coisas que talvez você aí que é jogador de Red Dead Online não saiba. Muitas dessas coisas aqui os veteranos já sabem, mas eu tenho certeza aí que muito novato e iniciante não vai saber dessas dicasinhas que eu vou passar aqui pra vocês. E se você tiver afim de uma conta Red Dead Online urpada no PS4 e no Xbox One, já sabe, é comigo e com o meu parceiro. Conta urpada no PS4 é comigo, meu zap pra contato tá na descrição do vídeo. E no Xbox One é com o meu amigo e parceiro Criston Rockstar Player, link do canal do parceiro e também zap pra contato na descrição do vídeo. E agora, bora pro vídeo galera. Ao longo dos meses o Red Dead Online ganhou muitos e muitos novos jogadores. E é essa galera nova que tem muita dúvida de como o jogo funciona. E é pra essa galera que eu tô fazendo esse vídeo aqui, 4 diquinhas importantes para os iniciantes. Logo no início galera, quando eu jogava Red Dead Online, eu também não sabia desses macetes. Aí com o tempo foi que eu fui pegando umas manhas aqui do jogo e descobrindo essas coisinhas aí que me ajudaram pra caramba. Eu tenho certeza que também vai ajudar vocês. Primeira dica, o que que acontece se você excluir seu personagem aqui no Red Dead Online? Bom, se você excluir seu personagem aqui no Red Dead, você vai perder absolutamente tudo. Quer dizer, quase tudo. Galera, você vai perder progresso, você vai perder aí nível, você vai perder cartas de habilidade, roupinhas, tudo que você comprou e tudo que você tinha aqui no jogo. Você vai perder. A única coisa que vai ficar contigo é a quantia de ouro e dinheiro que você tinha. Então, pelo amor de Deus, não exclua seu personagem aqui no Red Dead Online. A não ser que seja um caso muito extremo que você precise trocar o sexo do personagem. Galera, muita gente aqui começou com um personagem masculino no jogo e quis excluir pra fazer uma personagem feminina, tá? Porque pra você que não sabe, a personagem feminina aqui no Red Dead Online é mais ágil, sabe? Chega a ser mais rápido aí e mais leve que o personagem masculino. Então, muito aí da galera que joga PvP e joga Guerra de Sessão prefere jogar com personagem feminina. E se esse for o seu caso, se você quiser trocar por causa disso, é válido. Agora, saiba que você só vai ficar aí apenas com seu orinho e seu dinheiro e vai ter que conquistar tudo de novo. Até porque não dá pra manter as mesmas roupas aí de personagem masculino na personagem feminina e aí vice-versa. Mas eu tenho uma ressalva pra fazer. Muito disso aí que acontece não deveria acontecer, né? Porque a Rockstar deveria colocar a opção de a gente ter dois personagens em apenas uma conta. Assim como tem no GTA Online. Ora, isso tem no GTA um mó tempão e aqui no Red Dead Online eu não sei por que não tem. Ia facilitar muito a vida. Eu tenho certeza que tem muita gente aí que gostaria de ter dois personagens na mesma conta. Ia ser maravilhoso. Aproveitem galera, mandem essa sugestão aí pra Rockstar. Eu já mandei várias sugestões aqui do jogo que poderia melhorar. E eu vejo que tem muita coisa bacana no GTA Online que também poderia trazer aqui pro Red Dead Online. Segunda dica, e essa daqui eu tenho certeza que tem muito aí novato que não sabe e vai saber agora. Galera, você pode trocar seus prêmios aí por ouro. Como é que a gente faz isso? Você vem aqui nessa parte de progresso, tá? Em prêmios. E aqui tem todo tipo de prêmio que você consegue ganhar aqui no Red Dead Online. Desde prêmios de ofícios até os prêmios normais aqui. Deixa eu vir nessa parte aqui de atirador de elite. E aqui você fazendo as coisinhas você consegue completar o prêmio, tá? Aí o que você vai ganhar como premiação? Você vai ganhar uma fivelinha aqui. O jogo vai te dar uma fivelinha. E também você cumprindo, você vai poder resgatar o seu ourinho. 0.40 pepitas de ouro por prêmio. E cada prêmio você pode reiniciar e fazer 10 vezes. Então é bom demais. Olha galera, eu tenho esse daqui ó. Deixa eu ver se eu tenho algum ourinho pra poder resgatar aqui. Aqui ó, vou resgatar agora atirador de elite. E eu vou ganhar 0.40 pepitas de ouro. E eu posso fazer tudo exatamente de novo. E cumprir mais uma vez aqui esse prêmio de atirador de elite. E ganhar mais 0.40 pepitas de ouro. Até completar 10 prêmios desse aqui. Aí eu não ganho mais, ok? E você pode fazer isso por cada prêmio que você tem aqui ó. Tem esse outro aqui ó, que eu posso resgatar também. Outro aqui do atirador de elite. Já vou resgatando minhas premiações aqui. E você pode fazer isso aqui ó, com todos esses prêmios aqui galera. Então, se você nunca fez isso, com certeza você olhando aí vai ter vários ourinhos pra você poder resgatar. Um dos mais fáceis também que você pode estar fazendo é esse daqui ó. Geral, você alcançar o nível máximo de desonra. Alcançar também o nível máximo de honra. Todos esses daqui galera, você pode estar cumprindo fácil, fácil. E tem diversos prêmios aqui, olha. Que você pode cumprir fácil no jogo. E por cada premiação, você ganha 0.40 pepitas de ouro. O que é muito bom, hein? Eu vou sair daqui, aí vocês vão ver que vai aparecer pra mim. No canto direito aqui da tela, já ganhei 80 pepitas de ouro. Terceira dica. Como você pode trocar XP por ouro e dinheiro aqui no Red Dead Online. Bom, isso é um prêmio que você troca aí 10 mil de XP por ouro e dinheiro. Que veio junto com a expansão do caçador de recompensa normal. Que seria o caçador de recompensa prestigiado. Então, se você tem um ofício aí no caçador de recompensa prestigiado. Você pode trocar XP por ouro e dinheiro. E pra fazer isso, você vem nessa parte aqui de progresso. É aquele mesmo lance das premiações. E vem nessa parte aqui de caçador de recompensa. E aqui vai estar esse prêmio. Notem que tem um símbolo do infinito aí na frente do prêmio, né? Da fivela. Porque é infinito, tá? Você pode aqui trocar 10 mil de XP por meia barrinha de ouro e 100 dólares. Aqui, olha. Obtenha uma experiência de ofício caçador de recompensa. Vem da quantidade específica de XP de ofício em troca de dinheiro e ouro. Então, galera. Toda vez que você completar 10 mil de XP acumulado. Você pode trocar por ouro e dinheiro nessa parte aqui. Com esse prêmio do caçador de recompensa prestigiado. Inclusive, eu vou fazer isso agora, tá? Que eu já juntei aqui minhas 10 mil de XP e acabei de trocar. Como vocês podem ver, ó. Meia barrinha de ouro e 100 dólares. Aí você vai pensar, ora, mas que miséria, Rockstar? Tão pouquinho assim. A gente junta pra caramba, rala pra caramba fazendo as missões de um caçador de recompensa. Que é um dos piores ofícios aí pra se ocupar. É o caçador de recompensa. Porque justamente por causa dessa premiação aí. A Rockstar deu uma nerfada aí na quantidade de XP que você ganha aí. Pela missão de caça recompensa. Você se esforça pra caramba. Junta 10 mil de XP e, ora, você só vai trocar por meia barrinha de ouro e 100 dólares. Mas, galera. Vamos pensar pelo outro lado, tá? O caçador de recompensa, agora, se mantém com a coisa que você pode estar fazendo aí. Que você mais vai lucrar ouro aqui no Red Dead Online. Sem dúvidas, hoje em dia, é com o caçador de recompensa. Você ganha aí aquela quantidade pouquinha fazendo os desafios diários. Mas a quantidade de ouro que você pode acumular aqui massivamente é fazendo as missões do caçador de recompensa. É o único ofício que te dá ouro aqui no jogo. E é com ele que você vai farmar muito do ouro aqui no jogo. Qualquer um que joga Red Dead Online aí, veteranos, novatos, vão farmar bastante ouro com caçador de recompensa. Então, vai ser uma coisa muito usada. Você sempre vai fazer a missão de caça recompensa. E, com isso, você vai acumulando o seu XP. E toda vez que você chegar a 10 mil, você vai trocar por meia barrinha de ouro e 100 dólares. É uma boa, galera. Uma boa, eu gostei quando essa premiação veio aí. E toda vez aí, você pode estar trocando o seu XP por ouro e dinheiro. E agora, vamos para a quarta e última dica aqui no vídeo de hoje. Pra que serve o cachorrinho no seu acampamento? Bom, se liga aí, galera. Se liga aí. Tô aqui no meu acampamento. Você chega no seu acampamento. Olha pra cara do seu cachorro. O seu cachorro olha pra sua cara. Você faz um carinho nele aqui, ó. Pronto. Acabou. A capivara. Tô brincando, gente. Tô brincando. O cachorro serve muito mais pra isso. Serve muito mais pra você fazer carinho aqui nessa fofora. O cachorro, na verdade, serve pra proteger o seu acampamento. Vamos supor que você tá aqui com o Crips. O velho Crips já tá com a mesa pronta aqui. E você tem a opção de fazer aí sua venda de carroça distante. Só que você não tá no seu acampamento, tá? Chegou a opção aí pra você. Já liberou pra você fazer a venda de carroça distante. Só que você tá pelo modo livre fazendo qualquer outra coisa. E de repente, a galera vai. Os NPCs atacam o seu acampamento pra roubar os mantimentos. E é aí que entra o cachorro. O cachorro vai aonde você tiver no mapa pra te avisar que teu acampamento tá sendo atacado. Então, você vai lá no seu acampamento, mata os NPCs e acaba o roubo ao seu acampamento. Então, o cachorro serve justamente pra isso. Pra proteger o seu acampamento e avisar quando os NPCs aí estiverem atacando o seu acampamento. Mas isso só acontece se você deixar aí a mesa do Crips cheia e você não tiver no seu acampamento, tá? É nessa hora que os NPCs vão atacar. Aí o cachorrinho vai lá, ó, e te ajuda. Ele te chama aí pra proteger o acampamento. E essa é a função do cachorrinho aqui no Red Dead Online. Mas não só isso, né? Também a fofura e também a companhia no acampamento. Mas eu vou falar pra vocês, galera. Eu acho um grande desperdício aí da Rockstar com o lance do cachorrinho. O cachorrinho poderia ser útil pra fazer qualquer outra coisa. Sei lá, tipo, andar com você pelo modo livre, igual o cachorro do Parkway 5, que era da hora. Também te ajudar a tá pegando algum colecionável. Sei lá, eu acho que o cachorro poderia ser bem mais aproveitado. O que vocês acham? Concorda comigo? Ou não? Deixa aí nos comentários, galera. Vou adorar ler, beleza? O comentário de vocês. Então, galera, foi isso. Esse foi o vídeo de hoje. Essas foram essas quatro dicaszinhas aí. Que talvez você que é jogador do Red Dead Online não sabe. Ou será que sabe? Galera, foi isso. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou do conteúdo do canal, peço que você se inscreva. Dá essa moral de inscrição aqui pro canal. Ajuda o canal. Deixe seu like. Se o like também ajuda muito na divulgação do vídeo. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Aqui você vai encontrar tudo relacionado ao Red Dead Online. Sempre. Eu sou uma amante aqui do Red Dead Online. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, tá? Valeu demais. Tchau, 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 tchau Obrigado.